Olha só, 7h38, estamos recebendo aqui o doutor Jairo Menezes, mais uma vez, está conosco aqui, trouxe até um material para justamente demonstrar para os nossos telespectadores e também internautas sobre, adivinham o que, conviver com um problema de saúde só contribui para a piora de um quadro. Um bom exemplo disso é a chamada disfunção temporomandibular, tá certo? Certíssimo, certo. Bom dia, Jackson, tudo bom? Jackson, o negócio é o seguinte, hoje nós vamos falar de uma coisa muito, muito importante, chamado disfunção temporomandibular, chamado também DTM. Certo. Essa DTM, ela vem oriundo das imperices que acontecem na vida da gente. Isso. Então, vamos fazer um bate-papo bem rapidinho. Todos nós nascemos com ATM. O que é ATM? É articulação temporomandibular. É essa articulação que nós fazemos na mandíbula de abrir e fechar a boca. Certo. Essa abertura e fechamento é o chamado de ATM. Para aquela chama ali, doutor Jani, faça aí o processo. Mais abertura e o fechamento da boca. Significa esse movimento que nós temos. Esse corpo aqui é chamado de mandíbula. Ele é um corpo totalmente móvel. Ele é móvel no nosso corpo. Quem segura a mandíbula é justamente quem? Os músculos e os ligamentos. Grandes músculos nós temos. Nós temos o músculo temporal e o músculo macetérico, entendeu? O macéter. Então, é ele que segura toda essa parte da mandíbula, segura todo esse movimento. O que acontece? Com o passar do tempo, nós temos as extrações dentárias. Terrível. Perda de dente. Nós temos uso de aparelhos inadequados por muitos anos. Nós temos restaurações mal sucedidas, ou seja, restaurações altas. Próteses mal feitas. E isso vai acarretar uma força muito forte em cima dessa mandíbula aqui. Então, essa mandíbula, que é o final da mandíbula, nós chamamos ela de cóndulo. É justamente aqui, essa partezinha aqui. Então, a abertura e o fechamento da boca, ela é provocada justamente pelo disco, chamado disco articulado. Então, ele funciona justamente em cima desse disco. Com o má posicionamento de aparelhos ortodontes mal sucedidos, próteses mal feitas, restaurações mal sucedidas, gera uma tensão nesse disco articulado. Entendi. E aí, gera aquela chamada dor. Essa dor, às vezes, ela gera uma dor também no ouvido, porque bem logo próximo do disco, nós temos o ouvido médio. E a pessoa tem a sensação de que está com água no ouvido e aquele zumbido, aquela coisa incômoda que passa a noite todinha. No início, é assim. Depois, vem aquelas cefaleias horríveis, aquelas dores de cabeça. Quando acontece isso, a primeira coisa que o paciente faz, ele vai procurar o otorrino. E o otorrino vai e passa muitos corticoides. Isso. E os corticoides acabam com a vida da pessoa, na verdade, engordo e essas coisas todas. Isso. Quando o médico vê que não tem condições de tratamento, ou seja, o tratamento não está evoluindo, ele pede para um dentista tomar conta. Só que a primeira pergunta que o paciente faz, onde eu vou procurar esse dentista? Entendi. Aonde tem um especialista de oclusão? Aonde tem um especialista de oclusão? Aonde tem um especialista de oclusão? E aí ele vai nas perguntas, você conhece com o dentista que mexe com a oclusão? E aí ele vai na procura. Entendi. E a maioria dos dentistas, eles fazem umas placas, chamadas placas de clareamento, umas placas molezinhas, chamadas miocetato. E essas placas, elas não servem para nada. Não servem para nada, porque elas não fazem o conserto, a melhoria dessa disfunção. Entendi. Entende? E aí o que acontece? Eles ficam decepcionados. E aí eles vão ficando sempre com dor, com dor, com dor. Chega o caso, já que a pessoa não tem condições nem de dormir de tanta dor. Entendo. A cada ano, 2 milhões de pessoas passam por isso? Passam por isso. São diagnosticadas? Diagnosticadas. Ou seja, 95% das pessoas, elas são tratadas com placas meio relaxantes. Essas placas. Entendi. Como é que eu vou diagnosticar que uma pessoa está com problema de DTM? Quando a pessoa dirige-se ao ortofácio, que é a clínica odontológica, do qual eu faço parte. Isso. O que nós fazemos? Nós fazemos uma avaliação. Eu ia perguntar isso. Nós fazemos uma avaliação na abertura e fechamento da boca. Se houver estalados muito fortes, nós já temos um precursor que seja uma DTM. Entendi. Não quer dizer que seja. Entendi. É um precursor muito forte. A investigação dele isso. A investigação. Pronto. O que nós fazemos? Primeira coisa que a gente faz é passar remédios para depressa e disfunção. É um relaxante. Um relaxante muscular. Depois disso, nós pedimos uma ressonância magnética. É essa ressonância magnética que vai ver a posição do disco articulado. Se ele vai estar na região anterior, posterior do côndulo. Entende? É dali que é feito o nosso diagnóstico, através da ressonância. E dependente do tempo que o paciente, vamos tratar dessa maneira, convive com esse problema. Há tratamento? Sim, tratamento tem. 95% das pessoas hoje são tratadas com as placas rígidas, placas duras, chamadas mil relaxantes. Certo. Vários tratamentos podem ser feitos. Pode ser feito usando ela todo dia. No meu caso, eu peço para o paciente usar diariamente. Só remover durante o almoço, jantar, no caso das alimentações, e as covações dentárias. Pode até dormir. Tem que dormir com ela. Tem que dormir. E tem outros estudos que dizem somente usar durante a noite. Entende? No meu caso, na clínica que eu faço parte, nós usamos ela durante três meses. A placa, né? A placa mil relaxante durante três meses. E depois, no quarto mês, a gente faz 15 dias usando e 15 dias não usando. Essa disfunção temporomandibular, TTM, né? DTM. DTM. Ela tem uma faixa etária específica em que ela surge? Ou não? Olha, acontece muito, muito nos casos com as mulheres. Com mulheres? Com mulheres. E por incrível que pareça, o estresse, a ansiedade, ela está muito relacionada a isso. Quer ver só um exemplo também? Sim. A pessoa que rói unha. Rói unha. O posicionamento da pessoa. Vou dar um exemplo bem grande. Toda vez que nós róiamos a unha, nós projetamos a mandíbula para os dentes incisivos. Nós colocamos. Nós fazemos uma força aqui, uma tensão. Quer ver só outro exemplo? Os adolescentes também, quando eles vão sentar na cadeira para estudar, eles colocam a coluna em posição inversa. Ou seja, em posição de desconforto. E isso faz com que a mandíbula vá para frente. Olha só o reflexo de como o dia a dia e hábitos ruins podem ocasionar. E o que é mais interessante, tudo está relacionado também ao posicionamento do indivíduo. A postura. A postura da pessoa. Às vezes a pessoa tem os dentes perfeitos, tem todos os seus dentes e tem problema de DTM. Aí no caso, eu sempre mostro assim, quando o paciente está normal, perfeito, nós temos quatro bolas. O médico, o dentista, o fisioterapeuta e o psicólogo. Isso. E eu ainda jogo até uma terceira bolinha que eu chamo de fonodiólogo. Também. Também, também contribui demais. Puxa vida. Ou seja, todos esses quadros. Eu já fiquei preocupado agora. Todos esses quadros contribuem, entendeu? Quando a pessoa está com algum problema de dor de cabeça, está com o zumbido no ouvido, qual é a primeira pessoa que ele vai procurar? O médico. O médico. Porque ele pensa que o problema está no ouvido. Entendi. Aí, como eu volto a falar, o médico pega, detona a pessoa de corticoides e vê que o tratamento não evolui. É verdade. Não evolui. Aí, ele pede para ele procurar o dentista. E aí, ele vai correr atrás do dentista. Só que o dentista, ele não pode ficar sozinho. Ele tem que procurar quem? O fisioterapeuta. O fisioterapeuta. O fisioterapeuta para o quê? Para corrigir a postura dele. Olha. Às vezes, o sapato. Às vezes, a sandália. Tudo reflete aqui na mandíbula. Tudo, tudo. A posicionamento da pessoa. Olha aí. A fonação. Olha o fonodiólogo entrando aí. Sucesso. É verdade. E o outro lado também. Às vezes, a pessoa é estressada, é ansiosa. E nós temos que procurar ajuda com quem? Com o psicólogo. É verdade. Viu que a DTM abrange várias pessoas? É multidisciplinar. É multidisciplinar. 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 E isso traz um resultado significativo para a pessoa. Sim, sim. Como eu falei, 95% eu consigo curar a pessoa dessas enxaquecas, desses estalados. Eu posso curar. Entendi. Com a placa meio relaxante. Essa placa que eu faço, ela não é feita de imediato. Ou seja, o paciente chega e o moldo manda para o protético. Não é assim. Entendi. Durante o tratamento, a pessoa, para fabricar, para produzir essa placa, nós passamos quase uma manhã ou uma tarde para fazer todo esse tratamento. É todo um procedimento. Todo um procedimento. Que tem uma estrutura e, ao mesmo tempo, um cuidado. Um cuidado, um cuidado. Em 5% dos casos, nós fazemos a cirurgia, que é indicada com buco maxilofacial. É mesmo? Em 5% dos casos. Mas 95% dos casos... São os casos mais extremos. São os casos mais extremos. 95% dos casos, nós tratamos ela com a placa meio relaxante. Entendi. Olha que coisa. E as mulheres são as que mais são atingidas. São as que mais são atingidas. Isso é um fenômeno porque elas falam mais do que os homens. Porque a mulher fala mais do que o homem. Já foi comprovado isso. O homem fala 15 mil palavras por dia. A mulher fala 35. Não sei se é esse número, mas há uma discrepância de 20 mil palavras. Aí a mandíbula fica... Aí pronto. Pode surgir. Pode sim. Mas o tratamento existe se você tiver com esse problema de estalácio. Não sei, tem um caso também que aparece bastante, Jackson. As pessoas que, às vezes, quando fazem o... Abre a boca com excesso, não conseguem mais fechar. Não sei se você já viu a pessoa que está desesperada. Já vi, já vi. É um caso de DTM. Ah, é? É um caso de DTM. Eu pensei que fosse um caso... É um caso de DTM. Que tem que ser corrigido. E o desespero chega até tanto que a família leva pronto-socorro. A gente tem observado que essa área odontológica, ela avançou significativamente, de uma maneira intensa, até na harmonização facial, no processo de identificar. E o que o senhor acabou de falar é reflexo justamente de uma correção da mandíbula que requer o especialista, é algo significativo, importante. Sabe quantas pessoas não estão sofrendo com o problema e ainda não identificou isso? Identificou. Tem casos em que a pessoa tem um apertamento enorme, ou seja, força à noite, força tanto, tem um bruxismo. Bruxismo. Que é aquele que acaba com os dentes. Nós podemos corrigir também com os botox. Olha a harmonização facial aí. Exato. Olha a odontologia entrando na parte da harmonização. Na cura não. Porque quando nós usamos o botox, no caso do apertamento e do bruxismo, nós protelamos essa cura. Ela nunca vai ser curada. Porque quando nós usamos o botox, ele relaxa a musculatura. Entende? Então, daqui a quatro ou seis meses, ele vai ter que reaplicar de novo o botox. Muito bem. Olha, o doutor Jairo Menezes, cirurgião dentista, está conosco aqui, falando sobre essa questão da mandíbula, tensão, T... TDM? É DTM. 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 Né? Então, justamente para que você possa ter um conhecimento, um pouquinho de conhecimento. Agora, claro, tem que passar por uma análise, por uma consulta, análise, para saber qual é o seu problema. Problema que, às vezes, deve ser outro problema, que eu não tenho a especialidade, mas que a mandíbula possa ter o seu reflexo no problema da sua dentição, na extração, aquilo que nós falamos. No passado. No passado. Qualquer... Principalmente no interior. Isso. Principalmente no interior. Isso, exatamente. E tem avançado. Qual é o contato com o doutor Jairo Menezes? Jackson, nós estamos localizados na Rua Ipichuna, no centro de Manaus. Sim. No telefone de lá é o 3233-3595. Certo. E o WhatsApp é o 9200-811-10. 811. 9-9200-811-10. É uma clínica totalmente especializada. Essa clínica nós temos desde implanta odontia, ortodontia, odontopediatria, harmonização orofacial, endodontia, prótese, todos nós temos na clínica. É completa. É completa. E atual também. É atual. E bem moderna. É. Bacana. Um abraço ao Rodi. Rodi. Doutor Rodi. Rodrigo. Rodrigo. Exato. Muito bem. Obrigado, doutor Jairo Menezes, pela entrevista, sempre trazendo um assunto relevante e importante para o internauta, o telespectador da Record News e o ouvinte da Diário. Muito obrigado, Jackson. Muito obrigado.